Próximo orador, Carlos Manato, do Espírito Santo. Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui, senhor presidente, que sexta-feira passada nós estivemos junto com o governador Paulo Artung, no município de Vila Velha, na presença do prefeito, na presença do deputado estadual Amaro Neto, um amigo pessoal, o deputado que foi mais votado nas últimas eleições no Estado do Espírito Santo, inaugurando uma companhia de polícia militar, que V. Exª tanto questiona, na região da Grande Terra Vermelha. É uma região, presidente, que carece muito do poder público. O poder público está entrando lá, através do governador Paulo Artung, nas áreas sociais, mas também o governador colocou a polícia lá dentro para dar maior segurança ao cidadão, para poder dar maior segurança ao comerciante, para que as pessoas possam ter o direito de ir e vir. Todos nós sabemos que 21 estados no país estão com problemas para pagar suas folhas de pagamento, já tem o maior número de aposentados do que pessoas na ativa, mas, para a nossa felicidade, o governador Paulo Artung tem levado o nosso Estado à rédea curta, controlando o custeio, controlando os gastos, pente fino em tudo, e o Estado, apesar desse tsunami que alguns falam que é Marolinha, mas é um tsunami, o Espírito Santo está conseguindo atravessar essa crise, o Espírito Santo está conseguindo pagar os salários em dia, os fornecedores em dia, e, na medida do possível, dando ordem de serviço para algumas obras e inaugurando outras obras. Como um projeto que o governador lançou no ano passado, Escola Viva, foi um projeto maravilhoso e, com certeza, o Espírito Santo tem muito a ganhar com o governador Paulo Artung, e ele tem todo o apoio da bancada. Ontem, nós participamos com o governador aqui no Palácio do Planalto, o governador do Estado de Vossa Excelência, Minas Gerais, estava presente, a presidenta Dilma, presidente da Samarco, da Vale do Rio Doce, onde foi feito um termo de ajuste de conduta, um acordo para a recuperação da bacia do Rio Doce. O Rio Doce vai ser todo recuperado, estão se calculando uns 20 anos para essa recuperação, aí um custo de quase 20 bilhões de reais, para pagar o passivo causado pela ruptura da barragem lá em Mariana. Então, senhor presidente, nós estamos atentos, estamos acompanhando e temos certeza que, a médio e longo prazo, o Rio Doce vai voltar a viver, porque mesmo antes do que aconteceu, ele já estava morto. Muito obrigado, presidente.